Olá amigos, Wagner Pires de Olho no Campo. Hoje eu estou em Marabá com o consultor de pastagem Edemir Leal. Edemir, o que foi feito aqui nessa área? E Wagner, essa aqui é uma área de capim, o marandu, que é o brisanto, o braquearão. É uma área já de 30 anos, no qual a gente pensava em tomar a decisão de fazer a formação, ou seja, gradear e jogar, fazer calcária, etc., para poder fazer a formação do capim. E aí a gente fez um diagnóstico minucioso aqui, chegamos à conclusão pelo estande de capim que compensaria fazer uma recuperação. E aí a gente fez uma recuperação aqui com a aplicação de herbicida e mais um foliar. E a gente viu aqui que o resultado aqui está vindo muito bom aqui, que agora no período das águas, nós estamos aqui na seca, quando for no início das águas agora nós vamos fazer uma aplicação de um adubo fósforo, a base de fósforo, no caso o MAP, e depois fazer um nitrogenado aqui para poder dar uma levantada aqui e poder usufruir de forma correta. Aqui já está com quantos dias de que foi feito, Edemir? 60 dias, em torno de 60 dias. E a planta já está morta, já secou e agora não vai haver mais a competição. E a gente pode observar que aqui, embaixo das invasoras, não tem capim. Por quê? Porque a invasora acabou com o capim, destruiu com o capim. Então o grande prejuízo das invasoras, das plantas daninhas, é que diminui a área de pastagem, diminui a sobrevida da pastagem. Outra coisa, a gente estava conversando aqui agora, é o que o Edemir fez aqui? Fez um rotacionado, dividiu a área e agora fez herbicida. E ele só vai fazer agora, depois que ele fez o herbicida e divisão, que ele vai fazer a adubação. Por que o Edemir não o inverteu e não começou pela adubação? Porque o pasto era grande e precisava ser dividido, e o pasto tinha plantas daninhas. As plantas daninhas iam se aproveitar do fertilizante e ele não teria o resultado que ele está tendo aqui agora com a pastagem. A pastagem vai se recuperar, porém, é fundamental que o ano que vem, Edemir, você faça uma nova aplicação. Por quê? Porque existe um banco de semente aqui grande e vai ter uma rebrota grande e vai voltar. E ainda existem outras invasoras, como, por exemplo, Palmaça, aqui a Pindoba, a famosa Pindoba do norte do Brasil, que é o Babassu, então tem que ser eliminada. Alguma invasora que não se enquadrava no produto usado vai ter que ser matada, eliminada, depois localizada. Edemir, eu acho que você aqui vai, no mínimo, no mínimo, você vai dobrar a área, certo? Certo. É, Wagner, é uma satisfação grande você estar aqui na propriedade com a gente aqui, te agradecer. E também frisar, pessoal, que eu aprendi uma coisa com o Wagner Pires, que uma vez ele falou para mim que ficou frisado. Espero que você, pecuarista, pegue isso aí. É que um dos maiores investimentos de uma fazenda também se chama divisão de pastagem, investir em cerca para você ter o melhor aproveitamento no seu manejo do seu pastejo na propriedade. É isso aí. Aqui, hoje, ele está com 1,6, né? 1,25. 1,25 unidade animal por hectare. Então, a expectativa nossa, já com o herbicida e com a divisão, isso aqui já vai para duas ou mais. E a hora que for adubado, isso vai dobrar outra vez. Então, pecuarista, não vamos perder tempo, não. Vamos começar a adubar, vamos aumentar, vamos fazer a segunda e a terceira fazenda dentro da sua área. Continue nos acompanhando. E se você quiser aprender a manejar a sua pastagem nas águas e na cicla e dobrar a sua rentabilidade, você tem que seguir esses mandamentos aí da pastagem. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Parabéns, Demir. Obrigado. Um grande abraço e até a próxima. O que é isso?